Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Magistrado detona a indicação de Flávio Dino e convoca o povo para parar o país. Veja o vídeo. ...dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Vou ler aqui o professor Pavinato. Me permita que está falando do Pavinato para ele escutar isso daqui. Professor, não precisa, mas eu vou ler. Artigo 13 do Código Penal Brasileiro. O resultado de que depende a existência do crime. Somente é imputável a quem lhe deu causa. E continua. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isso está no Código Penal desde o ano de 1940. Portanto, Alexandre de Moraes, ele é responsável pela morte de Cresão por ação. Não fez a revisão aqui que teria que ter feito a cada 90 dias. É responsável por omissão. Porque a sua omissão foi a causa direta da morte do Cresão. Não me veia Barroso aqui dizer, olha, foi morte natural. Morte natural é uma jovem aqui, que é um jovem que não tem nada e teve um mau surto e morreu. Quem tem comorbidade tem que ser tratado. E quem não permite que seja tratado é responsável pela morte. Portanto, Alexandre de Moraes é responsável pela morte de Cresão. E eu concluo dizendo, brasileiros, liderança, agronegócio. Senhores do Agnegrócio, vocês estão esperando o quê? Imprensas, vocês estão esperando o quê? Sindicalistas do bem, estão esperando o quê? Caminhoneiros, estão esperando o quê? Olha a audácia de Rodrigo Pacheco. Marcou a sabatina no dia 13. Isso quer dizer alguma coisa? São símbolos. Minha proposta é, se eu fosse líder de qualquer categoria, dias 11, 12 e 13 de dezembro, nós paramos esse país. Ninguém trabalha. Nós paramos para mostrar ao Senado que eles não podem cometer essa barbaridade de permitir que um comunista vá para a Suprema Corte desse país. Contem todos vocês. Tem uma semana para a sabatina do Flávio Dino. Os indefinidos, por enquanto, todos eles são traidores. São traidores. Por enquanto, os indefinidos são canalhas. Por enquanto, os indefinidos, eles são vilões. Ok? Vamos fazer esse trato? É isso. Eles podem se redimir disso. Eles podem estar conosco nessa refundação do Brasil. Eles podem estar conosco para tempos de enfrentamento à ditadura do Supremo. Eu falei ontem. Eu quero sentar. A Soraya Tronic, por exemplo, ela vai votar a favor. Já declarou o voto. É uma pena. É uma pena. A Soraya Tronic podia se redimir com todo mundo que ela traiu no ano passado. Porque as pessoas também, elas... E eu vou ser sincero aqui, né? As pessoas esquecem. Quando você faz uma coisa certa, a tendência da maior parte das pessoas é ir na emoção. Por isso que eu acho a Soraya burra. Absolutamente burra. Uma jegue. Porque hoje ela não se elege síndica de condomínio. A esquerda despreza ela. Ela traiu completamente todo mundo que votou nela. Então é uma burra. Uma tonta. Uma jegue. É a Soraya Tronic. E os vilões que estão lá no meio como indefinidos? Por enquanto eles são covardes. Eles têm medinho. Medinho de falar. Que vão votar a favor do Dino. São canalhas. Porque eles têm vergonha. De votar num comunista. E se escondem. Olha isso, né? Senador canalha que acabou de receber voto. Louco, né? Interessante. Como é que pode? Que país mal desenhado esse nosso? Mal desenhado. Tem mecanismo para tirar senador? Tinha que ter. Tinha que ter. Tinha que ter mecanismo para tirar deputado, tirar governador, tirar todo mundo. E esses mecanismos tinham que funcionar. Povo no poder, né? E por que eles estão indefinidos aí? Porque eles sabem que a maior parte da população é contra essa vigarice. É contra pessoas que são taradas, embriagadas por poder. Centralizadores de poder. Pessoas ególatras. Cheias de delírios de poder. de ascensão sobre as demais pessoas, sobre os concidadãos brasileiros. É isso. É isso. O povo odeia a gente assim. E aí esse bando de rato... Quantos ratos a gente tem hoje lá no Senado? Ai, Ciro Nogueira, você entrou no bolo também? Pô, que pena. Mas você é um rato. Eu tenho algum interesse em você? Nenhum. Você pode deixar de ser um rato amanhã? Sim. Mas hoje você é um rato. Falta uma semana para a sabatina do Dino. E você escolheu ser um rato. Você, né? Saiu da forma humana e se transformou num ratão. Um ratão. De esgoto. Um lixo radioativo. Para votar num comunista safado leninista. Tinham que ter vergonha. Admiro mais. Admiro mais. Vagabundo que admite voto no Flávio Dino. Do que rato covarde que se esconde como indefinido. E vai se esconder até o dia 13 como indefinido. Admiro mais a cara de pau da Soraya Tronic. Apesar dela ser burra. Que a gente já concorda aqui. Que é uma jegue. Matou o futuro político dela. Vai ficar agora navegando, bajulando o Dilma. Talvez ela consiga um cargo como... Deixa eu ver. Assessora do Instituto Lula amanhã. Talvez, tá? Se ela bajular bastante o Lula. Porque eles desprezam essa mulher. Ela é limitada cognitivamente, tá? Então, eu entendo como que essa decisão aconteceu. Agora, o Dino, ele é uma etapa. A dimensão temporal é essa. Tá cansado de ouvir isso? Tá achando que a gente tá pegando muito pesado? Irmão, eu faço mais um programa amanhã. Quinta-feira. Sexta-feira vem o Deltan aqui. Ele não bate tanto que nem eu. Ele tem uma pegada mais leve. Depois tem domingo, a manifestação. Dia 10. Segunda, terça, quarta. Acabou. Acabou. Não tem mais. É uma página grande da nossa história que vai ser virada. Entende a importância? De colocar isso como prioridade? Mas isso não pode também dissuadir a gente ou desmobilizar a gente. Porque se a gente perder essa batalha e desistir da guerra, aí é mais fácil você cair de quatro, colocar uma cela nas suas costas e pedir pro Alexandre de Moraes montar em você. Com espora. Porque você vira daí um quadrúpede mesmo. Um animal dominado completamente por esses caras. Eu acho que não é isso que você quer. Eu não quero. Não vou aceitar levar espora. Espero que vocês também não. Então a briga não vai acabar. O cortisol vai continuar alto. As convocações populares vão continuar. Assim eu espero. E eu quero ver mais vozes de lideranças políticas nos caminhões. Já falei isso. Bolsonaro vai estar lá no Milley dia 10? Tudo bem. Mas o Bolsonaro tem que colocar de novo a cara dele pro povo. O povo já perdeu o medo. O que vai acontecer depois? Até onde vai esse truco do Supremo Tribunal Federal? O que eles estão querendo? Tem um discurso enfático do Nicolas Ferreira. Maravilhoso. Hoje. Na comissão de direitos humanos dos presos do dia 8. Com a Bia Kicis, com o Girão. Com todo mundo lá. Ele solta o verbo. Que nem a gente tá fazendo aqui. Então. A guerra não vai acabar. A gente não vai desistir. Mesmo que o Dino entre. Mas eu não vou jogar a toalha. Eu quero constranger esses caras do Centrão. E quero ver. Eu quero ver eles filmarem o voto deles. Quem vai votar contra o Dino? Tem que filmar o voto. Eu quero que filme o voto. Eu quero saber quem tá do nosso lado. E quem tá contra a gente. Quem é traidor do povo brasileiro. É isso que eu quero. E isso não é pedir muito. Isso não é nada. Isso é uma obrigação moral do senador. Porque é uma vergonha desgraçada a gente debater, se quer debater, a possibilidade de ter um comunista safado no Supremo Tribunal Federal. Então, minha mensagem, por mais dura que ela seja, é pra gente não perder a esperança. A guerra é muito maior em dimensão de tempo e de espaço. A gente não pode perder o espaço das ruas, não pode perder a esperança. E que se este cara for pro Supremo Tribunal Federal, o significado disso que a gente tá fazendo só aumenta. Se ele for pro Supremo Tribunal Federal, que ele seja um dos ministros que serão impedidos no futuro. Porque a gente vai, sim, trabalhar pelo impedimento de todos os abusadores. Flávio Dino, você não vai ficar feliz de entrar no Supremo Tribunal Federal se você, por acaso, entrar. A gente vai fazer de tudo pra tirar você de lá. Pode ter certeza absoluta disso. O presidente de Guiana cobra posicionamento do Brasil contra a Venezuela. O presidente de Guiana, Irfahan Ali, cobrou que o Brasil assuma um papel de liderança diante do aumento das tensões com a Venezuela. Particularmente após a realização de um referendo venezuelano sobre a anexação da região de Ezequibo. Essas declarações foram feitas à Globo News nesta quarta-feira. Ali destacou a importância de manter a paz e a estabilidade na região. Nós esperamos que o Brasil tenha um papel de liderança. Um papel significativo em garantir que essa região se mantenha. O que a Guiana quer, a única ambição da Guiana, é que essa região se mantenha uma região de paz e estabilidade. Onde todos podemos coexistir em harmonia. Afirmou. Ele ressaltou que a área disputada, que representa cerca de 70% do território guianense, é rica em petróleo. Aí é que poderia aparecer o Brasil com grandeza se o presidente soubesse o que é isso. Ele se mete em tudo. Agora era a hora. Não vai invadir. Não pode. Não pode sim. Temos fronteira. Há fronteiras entre esses países. Não queremos vê-las modificadas. Não é justo. Essa é a hora de você mostrar que tem alguma grandeza, que você pensa na autodeterminação dos povos, pensa em soberania nacional. Então, não. Está palpite na invasão da... Sempre errado. Na invasão da Ucrânia. E finge ignorar o que há em esse equivo, e eu repito, mas toda semana, há pelo menos 20 anos, militares tratam disso internamente, porque é um risco permanentemente corrido pela Guiana. Desde que começaram a aparecer, e isso ocorre desde sempre, o território pontilhado nos mapas da Venezuela chavista. Eles vão tentar ocupar, porque eles acham que isso aí resulta na unidade nacional. Pode acontecer. Aí eu me pergunto, para que existe a ONU, hein? Para falar besteira, né? Quando aparece algum assunto da sua alçada e ela não sabe o que fazer? Não consegue impedir uma coisa dessas a tempo? Vai precisar acontecer primeiro? Os capacetes azuis agora, para evitar. Já faz uma barreira, né? Os capacetes azuis do Brasil estão sempre à disposição da ONU, menos quando precisa cuidar do continente. Faça isso. Os capacetes azuis brasileiros podem resolver essa situação. Porque o Maduro não teria coragem de invadir coisa alguma. Ele fará isso sabendo que o Brasil é comparsa do Lula. Comparsa. E os militares deveriam envergonhar-se da mera possibilidade de que isso aconteça. Porque é um risco à segurança nacional. Por que não invadir o Brasil? Repito o que disse ontem. O exército venezuelano é do tamanho do exército brasileiro. E talvez o equipamento seja mais moderno. O ditador Nicolás Maduro está pagando com um pontapé nos fundilhos o enorme favor que Lula já lhe fez. O presidente brasileiro empenhou-se em melhorar a projeção internacional do chefe de um regime acusado de violação de direitos humanos pela ONU. E está colhendo em retribuição uma ação ilegal por parte de Maduro, irresponsável, perigosa, que é a anexação de um pedaço enorme de um país vizinho, a Goiânia. O que o Maduro está fazendo pode até ser visto como jogada política isolada, localizada. Mas no mundo em rápida dissolução da ordem internacional até aqui vigente, fatos como a anexação do território de um país vizinho raramente ficam circunscritos geograficamente. Qualquer disputa territorial hoje, baseada ou não na cobiça por riquezas naturais, qualquer disputa dessas transforma-se imediatamente numa questão de quem é capaz de impor ordem em que lugar. E é o que já está acontecendo com Guiana e Venezuela, aliada preferencial dos contestadores da ordem internacional, chamada de liberal. O Brasil está se saindo pequeno nessa história. A Venezuela se ouviu algum recado de Brasília para não cometer desatinos em público, está ignorando. Não é a primeira a fazer isso com o Lula. A Colômbia deu uma bronca no presidente brasileiro pela intenção de explorar combustíveis fósseis na Amazônia. O Chile, outra bronca por conta das posições de Lula na invasão da Ucrânia pela Rússia. São governos de esquerda. Um de direita, o do Uruguai, não perde chance de criticar o governo brasileiro em questões comerciais. E o eleitorado argentino mandou Lula passear numa eleição presidencial na qual o presidente brasileiro resolveu se meter em favor do candidato derrotado. Mas nada se compara a essa desfeita de Maduro. É no que dá amizade com o ditador. Já outra notícia na tela. TSE afirma acordo com a Anatel para derrubar sites que propaguem fake news. É isso mesmo. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, firmou um acordo de cooperação técnica com a Anatel, visando agilizar a remoção de sites propagadores de supostas fake news relacionadas ao processo eleitoral. Anteriormente, o bloqueio de páginas na internet dependia de um oficial da justiça para notificar as empresas sobre decisão judicial. Com a nova parceria, o TSE poderá notificar diretamente a Anatel que deverá atuar imediatamente para derrubar os sites considerados nocivos ao processo eleitoral. O presidente da Anatel destacou que o foco desse acordo é executar as decisões da justiça eleitoral da forma mais rápida possível, visando a proteção dos eleitores e a integridade das eleições. Ou seja, censura pura para calar a direita. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.